Como desativar a exibição de imagem automática no Gmail? Eu vou te ensinar agora passo a passo. Aqui no teu Gmail, lado direito superior nessa engrenagem, clique sobre ela. E agora clique na opção mostrar todas as configurações. Na aba geral, procure pela opção de imagens. Aqui está informando, sempre exibir imagens externas. Você vai clicar em perguntar antes de exibir imagens externas. Essa opção também desabilita os e-mails dinâmicos. Como é que eu faço isso usando o meu celular? Eu te mostro agora. Aqui pelo celular é o seguinte. Abra o teu Gmail, três traços do lado esquerdo superior. Procure por configurações, descendo aqui um pouquinho a rolagem. Selecione a sua conta em questão. Procure pela opção imagens e clique na opção perguntar antes de exibir imagens externas. Também desativa os e-mails dinâmicos. É só habilitar. E é dessa maneira. Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like.